Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Day Ferreira. O que menos se esperava aconteceu. Mas o que Dedê? Conta logo. A Carmen apareceu, gente. Gente, a gente pensava que a Carmen era coisa da imaginação da Day, gente. Que a Carmen deu tanta, tanta coisa pra Day que a gente pensou que era ela que estava comprando e não estava querendo falar, né? Admitir. Porque, gente, é muito difícil hoje em dia a pessoa fazer uma caridade tão grande dessa forma. Pra quem não sabe, a dona Carmen imobiliou quase toda a casa da Day, né, gente? E vamos lá. No último vídeo da Day, a Day fez uma publi, né? Ela fez uma publi lá, a indicação do canal da Carmen, gente. É. Aí eu fui lá dar uma conferida no canalzinho da dona Carmen. E chegando lá, só tinha escrito da Day Ferreira, né? E eu fui ver os conteúdos da dona Carmen. Mas o que chamou a atenção mesmo é um vídeo que a dona Carmen é anti-resenhista. Isso mesmo. Dona Carmen não gosta dos resenhistas. E ela falou bastante no vídeo dela. Vou simplificar aqui mais ou menos o que ela falou. Ela falou, gente, que ela não gosta de canais de resenha porque faz mal às pessoas. Que o canal se mete muito na vida pessoal das pessoas e isso não faz bem, né? Vamos lá, dona Carmen. Não são todos os canais de resenha, tá? Tem canais. E canais. Dona Carmen também falou sobre a doação que fez pra Day. Ela disse que foi uma promessa que ela fez porque a filha dela tem um probleminha de saúde. Então, ela fez uma promessa a Deus, né? Que quando Deus tocasse em seu coração, ela iria ajudar uma pessoa. Então, Deus tocou no coração dela pra ajudar a Day. Isso é bacana, né, gente? Quando a gente faz uma promessa pra Deus, a gente tem que cumprir mesmo. Se Ele ajuda na nossa vida, realmente a gente tem que cumprir aquilo, né? Ser grata. Tem gente que precisa mais? Tem gente. Mas se Deus tocou no coração dela pra ajudar a Day, né? Fazer o quê? Ela também falou, gente, que canal de resenha não presta. Que tem amigas dela que assistem canal de resenha e viram as costas. Não gostam mais de algumas pessoas do YouTube. Deu o exemplo da Josiane Vidal. Ô, dona Carmen. O que acontece? Canal de resenha tem muitos do mal mesmo. Mas tem alguns que só alertam as pessoas o que a gente vê na nossa visão. E pra pessoa não gostar, a pessoa não tem a cabeça fraca de falar e não gosta daquele canal, a pessoa vai lá não gostar. Pra ela mudar de opinião, ela vê que tem coerência nas coisas que a gente fala. E ela começa a ver de uma outra forma. Por isso, a mudança de atitude em certos canais. Porque a gente, só como telespectador, não consegue ver aquilo que o resenha está a ver. Então, a gente mostra o nosso ponto de vista. Se a pessoa concorda, ok. Se a pessoa não concorda, ok também. E dona Carmen também citou que não vê mal nenhum em homem sair do trabalho quando a mulher ganha mais. É, gente. Ela falou que não tem nada de mais o homem sair do trabalho quando a mulher está ganhando mais pra ajudar em casa, cuidar dos filhos. Respeito sua atitude, dona Carmen, mas não concordo. Aqui, gente. Quando vem um comentário que não é de acordo com aquilo que eu falo com respeito, eu falo, gente. Respeito, mas não concordo. Agora, aqueles agressivos eu apago mesmo. Então, dona Carmen, o que acontece? Cada um tem seu ponto de vista, respeito sua opinião, mas não concordo. Porque, dona Carmen, quando um casal quer alguma coisa, quer ser alguém na vida, conquistar alguma coisa, os dois têm que trabalharem. Por mais que o marido ganhe menos que a mulher, os dois têm que juntar um pouquinho e um montão e fazer aquilo que almeja, né? E outra coisa, o trabalho dificulta o homem. Imagina a mulher ficar 24 horas com o homem debaixo da saia dela. Ninguém merece, né, gente? E qual homem vai gostar de ficar em casa sem fazer nada o dia todo? O homem raiz não gosta desse tipo de coisa, não. Agora, esses homens Nutella adoram uma mamata, né, gente? Deus me livre falar para o meu marido sair do trabalho e eu sustentar ele. Tá doido? É melhor tirar um braço dele. Mas vai de cada um, né? Eu respeito sua opinião, dona Carmen, mas não concordo. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre dona Carmen. E se gostou do conteúdo, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima! Próxima!